Pessoal, a última segunda-feira foi o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. A data visa conscientizar a população sobre a discriminação da comunidade LGBTQIA+. E para falar sobre o assunto, as leis, que diante de tantos desafios, algumas leis já estão em vigor, para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o advogado e professor da Universidade Tiradentes, Ronald Pinheiro. Ronald, obrigado por nos receber. Diante de tantos desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+, alguns já estão reais, algumas conquistas como algumas leis, inclusive a que considera a união estável entre os homossexuais uma entidade familiar. Qual a importância dessa lei e o que muda para essa população? Bom, inicialmente queria agradecer ao convite, estar aqui com vocês é realmente uma grande satisfação, falando de tema tão caro, tão precioso para a sociedade que nós estamos aí realmente necessitando de uma discussão mais aberta sobre a questão da proteção da comunidade LGBTQIA+. De fato, o que houve foi uma interpretação que partiu de uma evolução social. Ora, família não é simplesmente aquilo que alguns acham que é. Família depende de um ânimos, de uma vontade de constituir família. Então, a partir do momento em que se tornou possível o casamento homoafetivo, nós avançamos, não no quesito do direito, mas nós avançamos enquanto sociedade. Então, é necessário, cada vez mais, voltarmos os nossos olhos para essa ideia e, consequentemente, avançarmos os estudos dentro da temática. Ronaldinho, apesar dessa lei estar em vigor, ainda ela não garante também a proteção que essa comunidade necessita, né? De fato, o que nós temos hoje é nada mais do que uma situação em que o Supremo Tribunal Federal, ele passou a ter uma interpretação no sentido de tutelar a comunidade LGBTQIA+. Anteriormente, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que a lei do racismo, ela priorizava questões voltadas para a negritude, a raça. Com o passar do tempo, houve uma maior interpretação e abrangência para questões dos indígenas. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal foi justamente no sentido de um parar essa comunidade, dando uma conotação de que também estaria abrangido, por aquela decisão e interpretação, a comunidade LGBT. Então, não houve uma criação legislativa. O ministro Celso de Mello, que à época era ministro, em 2019, ele passou a trazer uma maior interpretação, incluindo a questão efetivamente do LGBTQIA+, como uma situação voltada para o racismo. Então, não houve uma criação legislativa. Tanto é que, na própria decisão, o ministro afirmou a necessidade de se criar uma lei. Até o presente momento, não existe uma lei que estabeleça a criminalização da homofobia, da transfobia. Isso porque ainda se enxerga que há no poder legislativo pensamentos conservadores. Então, diante da omissão legislativa, o Supremo foi obrigado a se posicionar e, consequentemente, dar um amparo legal para esse tipo de conduta. Diga-se de passagem que não se restringe somente a situações onde haja uma discriminação verbal. Até situações de lesão corporal, até situações que abranjam, eventualmente, questões mais graves, como crimes contra a vida, também estarão abrangidos pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cada vez mais, é importante nós reconhecermos e, a partir dessa dívida que nós temos com essa comunidade, a proteção se faz justa e necessária. Doutor, você está falando da questão conservadora, como advogado, você acredita que isso está atrapalhando esse entendimento dos magistrados? Não falo em entendimento dos magistrados, porque foram eles que reconheceram a necessidade interpretativa. Eu falo na questão da própria sociedade, porque o legislador, que é quem elabora a lei, ele é eleito pela sociedade, e a sociedade, ela é ainda extremamente preconceituosa. E esse preconceito, ele pode sim ser resolvido a partir de questões educacionais. Mas a criação legislativa, ela não serve somente como critério educacional, mas uma proteção, uma prevenção. Porque quando nós falamos em lei, nós temos aí o critério preventivo, o critério retributivo e a finalidade ressocializadora. Então, a pena, a partir do momento que uma lei foi criada e a pena foi estabelecida, ela tem esse critério de educar, ela tem esse critério de prevenir, ela tem esse critério de retribuir o mal que foi causado simplesmente por uma escolha que foi feita livremente. E essa liberdade de escolha, ela deve ser respeitada. É uma lei recente, né? Inclusive, ela ainda está em processo de votação, de adaptação, ou ela já está vigorando? Na verdade, a questão da criminalização da homofobia, várias iniciativas legislativas já foram propostas. Não é de hoje. Há vários anos busca-se pautar essa criação legislativa. Mas ainda existem entraves. E foi justamente por esse motivo, em razão da não consolidação, da não elaboração legislativa, que o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua interpretação como guardião da Constituição, ele estendeu a interpretação para adotar o racismo também como situações relacionadas à homofobia e transfobia. Além de atuar como advogado, você ministra aulas também na Universidade Tiradentes, né? Perfeito. Como esses assuntos, eles são encarados pelos estudantes? A questão da homofobia e transfobia tem sido objeto de muitas pesquisas. Inclusive, multirões que buscam trazer dignidade para, por exemplo, transexuais que buscam ter o seu nome de fato reconhecido. Então, o Centro Universitário Tiradentes, além de trabalhar com pesquisas voltadas para trabalho de conclusão de curso, também tem voltado os olhos para projetos de extensão. O que busca trazer para o seu aluno tanto a experiência, a vivência, de modo que ele tenha a possibilidade de aplicar aquilo que ele aprendeu na academia, na sua vida profissional, mas também humanizar essas pessoas, esses estudantes que irão lidar com essa comunidade em sua vida prática profissional. Voltando mais uma vez para o lado jurídico, como você avalia essas conquistas da comunidade LGBTQIA+. Eu avalio como conquistas necessárias, mas nós precisamos avançar ainda mais. Voltando os olhos aqui para o nosso Estado, recentemente, o governo do Estado de Alagoas, ele criou, por meio de lei, uma delegacia voltada para os vulneráveis, que abrange aí idosos, abrange também a comunidade LGBTQIA+, moradores de rua. Então, ao nosso sentir, existem muitos avanços, mas podemos avançar ainda mais. Isso porque não existe uma lei que proteja essa comunidade. Então, é sim necessário que a gente trate do tema em sala de aula, é necessário sim que haja uma discussão mais apropriada, inclusive no próprio Congresso Nacional. E, além de tudo isso, a academia, ela recebe de braços abertos temas que sejam justamente relacionados a essas discussões. Então, avançamos, mas precisamos avançar ainda mais. Ronald, o nosso tempo está acabando. Tem alguma outra informação que você acha que é importante esclarecer para o telespectador? De fato, a criminalização da homofobia, ela se faz algo extremamente necessário. E para que, efetivamente, se tenha a garantia desses direitos, pesquisas, matérias educativas e também o seu reconhecimento enquanto comunidade, é algo que se faz ainda mais propício e necessário. Então, por isso é que nós, enquanto docentes, professores do Centro Universitário Tiradentes, iremos fazer todo o possível e necessário para que a pauta da criminalização da homofobia, da transfobia, seja algo relacionado ao dia a dia da academia com o objetivo necessário de reduzir esses índices que estão cada vez mais alarmantes de criminalidade voltados para as vítimas da comunidade LGBTQI+. Ronald, e mais uma vez, muito obrigado por nos receber e passar esclarecimentos para a população de um tema tão polêmico e atual, né? Estarei sempre à disposição do que precisar. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho